Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Moisés e hoje vamos tratar de um tema bastante interessante que é a falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica Eita, já acabou de novo Então vamos lá pessoal, falha na prestação de energia elétrica gera dano moral ou material? Fica comigo até o final Pessoal, um tema bastante recorrente na justiça é em relação ao dano material e o dano moral Quando a empresa de fornecimento de energia, por exemplo, aqui no Goiás, a Enio Fala na prestação e ainda é corrente disso, você tem algum dano material ou moral com isso Por exemplo, o dano material, o que é o dano material? Nada mais é do que alguém causar perjuízo para você por da recorrência de um ato proibido, tá certo? Ou um ato ilícito Então, em decorrência disso, se a Enio, por algum caso, deixar de fornecer energia elétrica Além de configurar uma má prestação de serviço, poderá trazer sérios perjuízos para você Para você, por exemplo, que é produtor rural, especialmente na área do leite Se por acaso você perder esse leite, você terá direito ao material e dano moral Dano material concernente ao reembolso do valor do leite perdido E o dano moral em relação ao seu sabor que você teve Aquela angústia em ter perdido o leite, aquele dia de serviço perdido Para isso, você tem que escolher um advogado de sua confiança Para que ele te instrua melhor na causa Quais documentos necessários? Você vai precisar de prova material Qual seria isso? Fotos, vídeos Uma negatória da empresa em não receber seu leite Alegando que o leite foi perdido O que mais você precisa? Você precisa de algum documento que prove que sua atividade é voltada A produção rural, especialmente na área de leite Então com isso é tranquilo Basicamente são essas provas O protocolo de ligação Quando acaba energia Você geralmente liga na ENU e pede para ligar Ali eles vão emitir para você um protocolo Que é um número Você também precisa desse protocolo Vale ressaltar que essa prática independe da demonstração de culpa Então a ENU responde mesmo que tenha culpa dela ou não Porque além disso trata de uma prática Voltada ao Código de Defesa do Consumidor Então é uma causa consumerista Entendeu pessoal? Então basicamente é isso Espero que tenham gostado E qualquer dúvida pode procurar o seu advogado de confiança Que ele lhe dará mais informações Até mais pessoal